O programa de pós-graduação em Ciência do Solo da UFSM completou 50 anos em 2021. O curso é considerado referência no Brasil inteiro por ser conceito 6 na avaliação da CAPES, em uma escala que vai até 7. Idealizado pelo casal austríaco Arthur e Ana Primavesi, o programa trabalha com uma abordagem conservacionista, que preza pelo uso responsável dos recursos naturais. Essas tecnologias que consideram o solo como um sistema dinâmico e vivo, são a base das pesquisas do PPGCS. Desde lá do início até os dias atuais, sempre se voltou nossas pesquisas para agricultura sustentável, tecnologias que aliassem eficiência econômica com qualidade ambiental. Muitas dessas tecnologias foram difundidas e hoje são utilizadas por diversos produtores, talvez milhares de produtores, pelo Brasil afora. Se hoje o curso é referência por essa abordagem, há 50 anos era visto de outra forma. Na verdade, ele não foi muito bem entendido no começo. Havia bastante resistência em relação a quem fazia agronomia naquele período. Mas ele foi se impondo gradativamente, porque era uma ideia inovadora, uma ideia nova. Trouxe várias contribuições que hoje são adotadas na agricultura e que naquela época eram bastante combatíveis. A coerência do programa a seus princípios gerou contribuições que mostram como o conhecimento pode ser um aliado da sustentabilidade na agricultura. Do ponto de vista de importância, ela foi muito, muito grande, porque são 50 anos de um programa de pós-graduação que significa motivação às pessoas, a constante busca de seu aperfeiçoamento, a preocupação na formação de pessoas e a preocupação de retorno a tudo aquilo que é feito com suas pesquisas. Quantas pessoas circularam neste programa e trouxeram suas experiências pessoais, seu conhecimento, isso tudo forma uma massa crítica que tem um benefício muito grande para todo mundo. Pouco a pouco, a pós-graduação ampliou sua infraestrutura com a compra de equipamentos modernos e a construção de novos espaços de pesquisa. A gente foi aprendendo, foi uma espécie de aprendizado, a gente foi incluindo estruturas, a área experimental já existia, ela só foi ocupada e os laboratórios foram pouco a pouco sendo montados com o esforço de vários docentes que conseguiam recursos através de financiamento de pesquisa, foram construídos, a própria universidade contribuiu bastante e acabou nessa infraestrutura que nós temos hoje e provavelmente vai crescer ainda. Atualmente, o programa conta com uma área experimental de 55 hectares, nove laboratórios de pesquisa, seis veículos para deslocamentos em atividades de campo, além de um acervo de livros com mais de 270 mil volumes. Esta infraestrutura é fundamental para que o PPG-CS consiga dar as respostas demandadas pela sociedade. Os problemas da agricultura atualmente são muito complexos, porque envolvem a interação entre planta, solo, água, atmosfera, animais. Então, nós só vamos poder entender o que está acontecendo em uma lavoura se nós analisarmos diversos fatores que estão presentes nesse ecossistema. Então, é exatamente isso que o PPG-CS faz. Ao longo desse meio século, o conhecimento construído no programa gerou tecnologias que aumentam a produtividade do campo, ao mesmo tempo que observam a preservação do solo e dos recursos hídricos. São duas coisas extremamente interessantes que o pós-graduação trouxe no seu berço de criação. teve dificuldade de andar porque ele estava realmente à frente nessas coisas, mas hoje ele realmente, em função de tudo que acumulou, ele conseguiu chegar, por isso que ele hoje também é um programa de excelência dentro das ciências agrárias, entende? Porque ele teve toda essa trajetória em cima de temas muito importantes. Desde a sua criação, foram formados 374 mestres e 153 doutores. Atualmente, o programa conta com 30 mestrandos, 50 doutorandos e 9 pós-doutorandos. Essa é apenas uma parte do caminho percorrido pelo programa, que pretende continuar fazendo história. Então, os desafios são muitos, mas o PPGCS, baseado na sua história de sucesso, tem certeza de que, com o esforço da sua comunidade, irá conseguir êxito para os próximos anos e dar continuidade a essa linda trajetória.